Não fui eu que armou essa tocaia, não, compadre, mas não foi mesmo. Vai que eu lhe juro por tudo quanto é mais sagrado. Ô, compadre, vai... não precisa jurar pra mim. Eu sempre fui contra a violência. Como de fato é mesmo. Ainda mais contra um afiado meu, gente. Pessoa da minha estima. Pessoa da minha estima. Pessoa, pelo amor... Mesmo ele tendo feito a cachorrada que fez pra mim, né? Eu sei, compadre. Agora, por que que esse povo fica aí, então, falando marco de mim, senhor? Pois é, compadre. Mas eu não vou deixar isso ficar assim, não. Eu não posso permitir que esse povo fique assim, desse jeito, descendo a lei em cima de mim, e se o povo continua assim, não, e eles descendo a lei em cima de mim, e eu sem poder me defender, senhor? O meu amigo vai fazer isso de que jeito, compadre? Eu ainda não sei, não. Por enquanto eu tô... Bom... Tô... Tô só falando com o meu... E aí, o rapaz voltou, e voltou pra ganhar. O coronel Buenegi está perdido, hein? Isso é bem feito pra ele. Aprender a dar valor aos amigos leais, senhor Chachara. Ô, filha, vamos ajudar aí o ladrento. É, e quem vai olhar a venda, mãe? Deixar a venda aí, não tem ninguém pra roubar. É, mãe, o pai disse pra eu não sair daqui. Seu pai não sabe a trabalheira que eu tenho. Daqui a pouco o trem chega, aí que eu quero ver. Ô, mãe, quando o pai chegar à estação, eu vou lá ajudar a senhora, viu? É bom, filha, é bom. Ai, ele não pode ter feito isso comigo. Não pode ser mentira todo o amor que eu vi nos olhos dele. Tentei enfrentar o Tubi, ele enfrentou por minha causa. Então ele ia ser maluco de fazer umas coisas dessas e não gostasse de mim? Não pode ser. Se ele for embora pra estar à Suíça, só pode ser porque tava muito ruim. E acho, gostava de ele ter me avisado. Ou será que ele avisou e o pai escondeu o telegrama dele? É, pode ter sido isso. O pai de combinação com a mãe, perguntei ele e voltava para o Tubi. Fala a verdade, mãe. Fala a verdade, senão eu morro. Você ficou maluca? Que verdade? Ele escreveu a carta, não escreveu, mãe. E a senhora com o pai escondeu a carta dele. Ah, Arazuca! Você acha que isso ia ter cabimento, minha filha? Você acha que eu e mais seu pai ia ter coragem de fazer uma coisa dessas com você? Pra ver você assim, infeliz, desse jeito? Não me diz isso não, mãe. Não me tira essa esperança. Ela largou você, né, filha? Não. Ele não ia fazer isso comigo. Meu coração me diz que ele não ia fazer a Mardadez comigo. Não ia. Pois seu coração está certo, Zucca. Olho para o céu Tantas estrelas de céu